Bem-vindo ao Dia das Bruxas, a noite mais terrivelmente divertida! Aperte o play e divirta-se com Alex e Lily! Olá, Franken Lily! Olá, coelho! Você está pronto para conhecer seu novo nome? Recebemos uma tonelada de ótimas propostas, mas tivemos que decidir sobre um, e tem sido... Bunny e Emmy! Enviado pela nossa amiga Helena Nito! Vocês gostam? Legal! O que você acha se para celebrá-lo... Nós vestimos Bunny e Emmy! Claro, vocês também não podem ir ao Halloween sem fantasia! Temos quatro opções! Drácula, esqueleto, bruxa ou fantasma? E vocês? O que vocês vão vestir neste Halloween? Deixe-nos saber nos comentários para que você nos dê novas ideias! Legal! Você conseguiu uma bruxa! Você pode esperar um segundo, Lily! Nós voltaremos! Pronta para sua primeira transformação? Olha quantas coisas! Acho que vamos começar pelo vestido! Como você é engraçado! Acho que vai ser difícil torná-lo assustador! Vamos ver com isso! Deve ser o casaco! Sim, é! Você precisará dele se o traje for mágico e você começar a voar! Você vai entender! Por enquanto, vamos colocar os seus sapatos! Perfeito! Vamos ver o que nos resta! Ah, certo! Seu chapéu mágico! Olha como suas orelhas ficam de cima! Que engraçado! Bem, não! Eu não acho que você vai dar muitos sustos! Talvez com isso! Que lindo! Eu te disse que este traje podia ser mágico! Vamos mostrá-lo a Lily! Uma dupla sinistramente engraçada! Frankenstein e a bruxa! Os doces vão chover sobre você! Feliz Halloween a todos! Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar like e se inscrever em nosso canal! Você fará parte da família Tum Tum Games! Tum 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 T